Doutora, é esse o problema com a memória que ela tá tendo, sabe? Não dá mais pra deixar sozinha. E fica difícil porque a gente tem que ficar acertando as horas de cada um, senão... E faz tempo que vocês observaram essa questão de memória dela? Ah, a vida é tão corrida que eu nem sei quando começou. Mas antes dava pra lidar, trocar nome de neto. Minha preocupação começou quando ela passou a trocar e esquecer os remédios. Quais remédios que ela toma? Da hipertensão e do diabetes. Dona Ana, eu sou a doutora Camila. E tô aqui pra te ajudar hoje. Quero saber se eu posso fazer umas perguntas pra senhora. Responde, mãe. A senhora sabe ler e escrever? Infelizmente não, doutora. Ela teve que trabalhar desde nova. Tudo bem, Mirella. Vamos tentar deixar ela responder sozinha, mesmo que demore um pouco. Dona Ana, eu vou fazer um teste rápido aqui com a senhora. Pra poder te ajudar melhor, tudo bem? Se a senhora tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Dona Ana, a senhora sabe me dizer que dia da semana é hoje? Um dia desse foi sexta-feira. Teve feira lá na rua. Muito bem. E a senhora sabe qual que é a data do dia de hoje? Tá perto do aniversário do Cláudio. Cláudio é meu irmão do meio, doutora. Ótimo. E qual é esse ano que a gente tá agora, dona Ana? O calendário lá de casa sumiu e fica difícil saber. Não arrumaram outro. Tudo bem, dona Ana. E a senhora sabe mais ou menos que horas são agora? Três horas. Porque a Mirella falou que tinha consulta e eu tinha que deixar tudo arrumado antes. Tudo certo. Agora com relação à nossa localização. A senhora sabe onde nós estamos? No posto. Muito bem. E que bairro fica o posto? Não fui eu que veio dirigindo. Tudo bem, dona Ana. A senhora sabe o nome da rua? E a cidade? A senhora sabe o estado? A Mirella não me deixa ligar o rádio de manhã pra eu ouvir o homem que fala sobre isso. Agora eu vou pedir pra senhora guardar três palavrinhas pra me dizer depois, tá bom? Vou pedir pra senhora repetir também. Carro, vaso e tijolo. Tijolo. Vaso. Tijolo. Tijolo. Tijolo.